Fala aí amantes da Luna Arte, tudo beleza? Galera, hoje o quadrinho que eu trago pra vocês é o Parker, com o roteiro de Richard Stark, Arte e Cores de Darwin Cook, e foi lançado originalmente pela editora IDW Publishing lá nos Estados Unidos em julho de 2009, e aqui no Brasil, como vocês podem ver aí, saiu pela editora The Vir em agosto de 2015. Esse aqui é um pack que eu peguei na Amazon, esse pack que parece que foi feito nesse ano também, que junta os quatro volumes da série Parker, e você pode estar adquirindo ela por menos de 200 reais, entendeu? Saiu bem baratinho, bem em conta, levando em conta também a qualidade da edição. Esse aqui é o primeiro volume, o Caçador, como vocês podem ver. Segundo volume, a Organização, terceiro, o Golpe, quarto e último, o Jogo Mortal. Mas eu vou estar comentando só o Parker, o Caçador, porque foi o volume que eu acabei de ler. Tá? E, bom, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a lombada, né? Redondinha, bonitona. Aqui atrás vem um pouquinho aí da biografia, né? Tanto do autor, né? Do roteirista, quanto do artista. E, pô, bem bonita, cara. Bem bonita. Tá, mas antes de falar do que se trata Parker, eu queria deixar uma coisinha clara pra vocês aqui a respeito dessa obra. Eu tô lendo bastante coisa sobre romance, né, policial, e fui dar uma pesquisada e encontrei Parker. Certo. Encontrei também pessoas criticando tanto a obra quanto o autor. Porque Parker foi concebido na década de 60. E na década de 60 ainda tava rolando aquelas questões de segregação racial, né, o machismo exacerbado, o machismo como um exemplo a ser seguido, a objetificação da mulher, né? E tudo isso você encontra aqui na obra do Parker. Você pode perceber isso nos diálogos, né? Aqui, por exemplo, mesmo, é uma cena pesada, né? Antes de chegar nesse momento aqui, é uma cena pesada, tem bastante cenas aqui do Parker batendo em mulheres, sem motivo algum. Então, eu até entendo, tá? Você ter uma repulsa, né, por uma obra dessa. Só que você tem que ter um pouco de consciência, né, e ter uma mente aberta a entender que essa obra aqui foi concebida no momento em que a sociedade ainda tava construindo seus valores, tá ligado? E essa galera da década de 70, 60, tinha essa visão deturpada, né, de valores, né? Achavam bacana o racismo, o machismo, enfim, tá? Mas se você deixar de lado essas questões polêmicas e focar só no roteiro da história, na forma que a narrativa é contada, vocês vão curtir bastante a história da mesma forma que eu curti e vou ler até o último volume, porque é muito bom. Então, essa história é muito boa. Tirando essas questões aí, tá? Que pra mim, como leitor, né, eu tenho que ter ciência disso, mas também eu não posso usar um filtro muito estreito pra consumir minhas obras, tá ligado? Meus livros. Mas, enfim, O Caçador é o primeiro contato que a gente tem de Parker, né, da história de Parker. Esse é o personagem principal. Deixa eu mostrar aqui pra dentro, pra vocês verem, a edição é muito bonita, né? E nesse primeiro volume de O Caçador a gente conhece o Parker. O Parker é um vilão, ele é um golpista, né, um ladrão. E ele vive disso, vive de golpes. E ele tem uma política de trabalho, né, se é que podemos chamar isso de trabalho, de que ele só aplica dois golpes, no máximo, por ano. E ele não trabalha com menos de cinco indivíduos na equipe, né? Se tiver quatro, ele não trabalha. Tem que ter cinco contando com ele, pro golpe dar certo, sair tudo direitinho. E ele só volta a aplicar golpes quando a conta bancária dele está abaixo de cinco mil dólares. Quando isso acontece, ele já sai aí fazendo as ligações dele, entrando em contato com o pessoal do grupo dele pra aplicar um novo golpe. E essa história se passa justamente nesse momento em que Parker tava com grana no bolso, né, A equipe tinha menos de cinco homens, aqui é o Parker. A equipe tinha menos de cinco homens e ele não tinha necessidade de aplicar um golpe. Só que aí ele caiu na lábia, né, de um dos colegas dele e disseram Não, cara, a gente vai lucrar bastante, 90 mil dólares esse golpe e a gente passa um bom tempo sem aplicar golpe. E aí o Parker, quebrando todas as suas regras, né, de trabalho, assim, ele entra nesse golpe. E o que acontece, ele é traído, né, nesse golpe por esse amigo e pela própria mulher. E no decorrer da trama aqui, a gente vai vendo flashbacks que vai explicando como isso aconteceu, né, E o que levou a própria mulher dele, que é essa daqui, a traí-lo. Tanto no golpe, né, quanto no relacionamento, assim, e tal. E, cara, é muito bom. O Parker, você realmente não consegue nutrir nenhuma afeição por ele, Mas a história em si, né, a forma que ele lida com as coisas e tal, é muito bacana. E deixou um gancho muito interessante aqui porque, eu não sei se vocês já assistiram John Wick, E o Parker, o mundo de Parker, se situa num mundo semelhante ao mundo de John Wick, né, Onde tem uma organização que ela meio que gerencia, né, grupos mafiosos, onde eles podem atacar, Onde eles podem aplicar golpes. E tem uma questão de respeito territorial, tá ligado? E esses mafiosos, esses pequenos golpistas, eles respeitam uma hierarquia, tá? E o Parker, depois que é passado pra trás nesse golpe aqui, Ele vai atrás do pessoal que traiu ele, né, da mulher, do amigo que deu a dica do golpe, E da organização, né, que esse dinheiro do golpe vai, de alguma forma aqui que vocês vão ler, Vai parar na mão da organização. E, cara, é muito da hora, muito bom. Eu gostei, a narrativa do Richard é muito instigante, a ação a todo momento. E tem um narrador aqui em terceiro, a pessoa que vai te informando de fatos chaves Que você precisa saber pra entender a história. Bom, galera, é isso. Esse é o quadrinho que eu trago pra vocês. Aqui a arte, como vocês podem ver, ela funciona mais como uma arte contextual. Mas, ainda assim, ela é muito efetiva, né, no... Nesse seu... Nessa sua função, tá ligado? E tem, realmente, uma narrativa gráfica muito boa. E você consegue sentir movimento na história. E eu curti esse desenho, assim, bem... É bem característico. E é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Parker, o caçador. Valeu. Falou. Claro. É bem kunt. A Cámara do Brasil. E aí... Agora aprende logo..